Está preso em São Paulo o rapaz suspeito de matar a ex-mulher e a mãe dela durante um churrasco em família. Quem traz as informações ao vivo é a nossa repórter Gabriela França. Bom dia pra você, Gabriela. Oi, César. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Luiz Felipe Correia de Oliveira, de 29 anos, se entregou ontem à noite. A polícia procurava por ele desde a última segunda-feira, dia 12. Mais de 30 endereços foram visitados pelos investigadores e ontem à noite, então, ele se entregou à polícia, foi sozinho à delegacia. O crime aconteceu durante uma festa. Amigos e familiares de Natália Saldanha, de 18 anos, estavam juntos para festejar o aniversário dela, ou seja, celebrando a vida, quando Luiz Felipe invadiu a casa e esfaqueou a ex-mulher e a mãe dela, Priscila Saldanha. Outras três pessoas também foram atingidas, entre elas o ex-sogro dele, que, segundo amigos e familiares, continua internado sem previsão de alta. O Luiz Felipe está aqui agora, no segundo DP, na região central de São Paulo, cumprindo prisão preventiva. E o carro que ele usou no dia do crime também foi apreendido e está aqui na delegacia. A filha do casal, uma criança de apenas dois anos de idade, está com a avó paterna. Quer dizer, famílias foram destruídas e o motivo disso tudo? Segundo testemunhas, Luiz Felipe não aceitava o fim do relacionamento. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia.